Olá, sou o Guasconcelos do portal Hugo Cursos e eu vou apresentar aqui para vocês um sistema que eu tinha desenvolvido em PHP 7. Eram 8 modos, criei mais um projeto agora, adaptando ele ao PHP 8 e fazendo algumas melhorias dentro do sistema. É um sistema para gerenciamento de clínicas e hospitais. Todo e qualquer tipo de clínica ou hospital você consegue gerenciar aqui com esse sistema. Eu tenho o passo a passo dele das aulas e tenho também só os fontes aí. Se você quiser testar vai estar disponível aqui no link hospitalar.ugocursos.com.br Eu deixo aí para vocês poderem testar. Basta fazer o acesso, olhar aqui os outros usuários que você tem acesso de médico, administrador, tesoureiro, recepcionista. Tem aqui o painel da tela também, farmacêuticos. Então são vários painéis aqui dentro do sistema. Eu vou explicar um pouco aqui sobre esse projeto, sobre esse sistema. Aqui em todas as páginas iniciais tem a Home que busca algumas totalizações. Claro, tem muita coisa para poder ser exibida aqui. Então é interessante você acompanhar as aulas para você aprender como que eu faço se eu quiser mostrar, por exemplo, quantos farmacêuticos eu tenho cadastrado ou quanto que foi o total despesa dentro de um determinado período. Tudo isso é passado e ensinado aqui durante as aulas. Então por isso é a importância para você conseguir depois manipular. Aqui basicamente nós temos um cadastro de médico com essas informações. Pode colocar e adicionar outras informações que vocês julgarem necessárias. Agora está todos os painéis aqui de cadastro vão ser semelhantes a esse. Você pode selecionar quantos registros você quer. Existe um arquivo aqui dentro que se chama config.php. É o único que você vai ter que mexer para poder apontar para o seu banco de dados, para poder definir as opções de valores, que é a paginação que eu mostrei ali, 10, 20 ou 30. Você pode mudar conforme a sua necessidade. E aqui informações dos relatórios, título, endereço, texto do rodapé, nível de estoque, itens aqui de chamadas de tela. Então assim, tudo isso também é um detalhe durante as aulas. Aqui basicamente todos eles vão ter o CRUD com edição, exclusão, listagem. Aqui você consegue também fazer uma busca. Poderia ser pelo nome ou pelo CRM. Eu fiz cadastro de horário. Isso aqui já foi adicionado no novo módulo, porque aí o sistema fica dinâmico. Então se você tem as marcações de consultas, elas são feitas com base nos horários que estão cadastrados aqui. Aqui eu posso cadastrar todo tipo de funcionário, usuários para o projeto, especializações para os médicos. Eu coloquei só duas aqui, porque não tem necessidade de eu fazer muito cadastro, que é só para exemplo mesmo. Recepcionista, cadastro de atendimentos também. Então quais são os tipos de atendimento que eu vou trabalhar dentro do meu sistema? Cirurgia estética, exame de sangue, tudo que é exame, consulta, você pode cadastrar tudo aqui. Na hora de fazer uma marcação, ele busca essas informações. Aqui tesoureiros, cargos, backup do sistema e alguma outra notificação que tenha. Como por exemplo o remédio aqui, que está com estoque baixo. Quantas contas eu tenho a receber que vencem hoje? Quantas contas eu tenho atrasada? Então são algumas informações interessantes para o sistema. Entrando aqui com um recepcionista. Vou entrar nele aqui. Ele mostra para mim as informações relacionadas à necessidade desse tipo de operador. Então quantas consultas tem pendentes aqui, aguardando o pagamento? Quantas consultas tem hoje? Então ele está mostrando ali o total delas. Quantas consultas estão aguardando atendimento? Que são essas aqui. Tudo isso. Então tem 5 hoje, mas somente... Tem 6 hoje, mas somente 5 ainda estão aguardando. As outras já foram feitas aí. Aqui ele tem a opção de fazer o cadastro dos pacientes. Além do cadastro dos pacientes, ele tem como editar. Ele tem como marcar uma consulta direto para ele excluir. Ele pode gerar um relatório de ficha. Daqui a pouco eu mostro para vocês que ele demora um pouquinho ali a abrir. Ele pode gerar um relatório que mostra as últimas consultas que ele fez. Ele pode chamar aqui direto ele no WhatsApp. Ele pode adicionar um responsável àquele paciente, caso ele seja menor de idade. Ele pode visualizar aqui a última triagem, caso ele já tenha feito triagem aí. Ah não, mas às vezes o meu sistema não tem isso. Não tem problema. Eu deixo tudo separado ali. Você vai definir o que você vai colocar nele. Então está aqui. Aqui esse aqui não tem consulta. Deixa eu ver um outro que tem a consulta. Esse aqui deve ter. Aqui ele mostra o relatório de ficha dele, com observações caso tenha. Aqui um relatório que informa a última triagem dele. E aqui, a última triagem, aqui vai ser o de consulta. São bem parecidos, é mais um relatório mesmo de ficha do paciente. Cada um daqueles relatórios carregam uma determinada informação. Daqui a pouco ele mostra o de consultas e eu volto ali para vocês. Aqui eu tenho a triagem, onde ele cria uma nova triagem, seleciona um paciente, que ele pode buscar por nome ou CPF, e um nível de urgência, um grau de urgência. Tudo isso você pode personalizar aí. Aqui ele joga as observações. E dependendo do nível de urgência, ele mostra uma cor aqui e mantém uma ordem. Aqui você tem como editar, excluir, tem como dar baixa na triagem. Então, às vezes, essa Helena já passou pela triagem. Deixa eu tirar aqui, para não ficar mostrando, que aí eu chamo o próximo. E assim por diante. E aqui também tem como retirar aquele relatório que eu falei, que é o relatório da triagem. Aqui acabou que eu abri o errado. Deixa eu abrir de novo. O relatório que eu queria mostrar é esse das consultas anteriores. Daqui a pouco ele carrega ele ali. Gestão de consultas, que seriam todas as consultas que eu tenho hoje. Se eu quiser de ontem, eu mudo a data aqui, ele vai pesquisar para mim. Tudo funciona com base nessas buscas. E as marcações, que eu fiz alguns ajustes no último módulo. Então, aqui eu coloquei para ele poder buscar pelo nome ou CPF. Ficou mais dinâmica, antes era só pelo CPF. Aqui o médico também tem a busca com o Select Tool pelo nome. Então, se eu mudar aqui automaticamente, mudei a data também, ele vai mudando. E me mostrando quais são as consultas que eu tenho dentro daquela data. Como é que está a disponibilidade de horários por médico ou por data. E aqui eu coloquei os cards para aparecer também, que fica mais fácil. Então, às vezes ele lançou. Eu vou lançar aqui, por exemplo, para o João a 7 e meia. Ah não, mas acabou que eu lancei, então ele não quer. Eu venho aqui e exclua. Aqui ele mostra por horário. Então, dá tudo certo, ficou muito mais fácil de você manusear essas marcações aqui dentro. Aqui ele mostra as últimas consultas, está vendo? Aí eu coloquei status, aguardando, as crianças estão pendentes. Se tiver alguma concluída, ele vai mostrar verde. Então, fica mais fácil também para você visualizar o que aquele paciente já fez aí dentro do sistema. Basicamente, esse é o painel. Eu explico com maiores detalhes em cada um dos módulos. Aqui eu vou correr um pouquinho, senão fica muito grande aqui o projeto. Eu vou demorar bastante para poder mostrar isso aí. Vamos para o médico. Então, eu vou entrar aqui com um dos médicos. E no painel do médico, o médico consegue visualizar as suas consultas do dia. Na visualização das consultas, ele consegue aqui chamar. Então, por exemplo, eu tenho uma tela. Essa tela fica rodando. Ele fica rodando aqui as consultas que tem no dia. E paginando. Então, é ideal. É como se fosse um monitor. Isso aqui eu já tinha feito, já tinha mostrado para vocês. Ele mostra aqui qual é o número do consultório. Se está aguardando. Esse aqui não tem porque já perdeu referência. Porque tem muito tempo que eu cadastrei e acabei apagando. E aqui, quando o médico faz uma chamada. Deixa eu ver se vai dar para ver ao mesmo tempo isso. Vou tentar aqui. Vou fazer uma chamada. Duco Vasconcelos. Automaticamente, esse painel. Vai mostrar. Vai dar um alerta de áudio. Não está dando para escutar aqui. Ele dá um alerta de áudio. E pisca aqui. Se ele chamar de novo, ele faz novamente. Então, isso aqui é a chamada do médico. Aí, ele dá o início à consulta. A consulta passa a ter um status iniciado. Se ele terminou, ele marca aqui finalizado. Aí, ele já some. Ele sai desse outro painel aqui também. Porque as consultas aqui, que só vão ser exibidas. São consultas que estão ainda aguardando. A consulta finalizada não entra nela. Então, assim que ele atualiza aqui. Ela sai. Ele atualiza de forma automatizada. Ele vai atualizando e paginando conforme a quantidade que tenha ali. Beleza. Aqui, ele consegue gerar um atestado. Define os dias. Ele consegue gerar a receita com vários itens. Então, por exemplo, aqui. Remédio 1. Aí, remédio 2. Ele gera também uma prescrição ali. Para poder fazer a retirada desse remédio. Então, tem tudo isso aí. Aqui, ele define qual consultório ele atende. Aqui, ele tem também aquela mesma visualização dos pacientes. Com todas as informações de ficha. Pode cadastrar paciente também aqui. Então, eu deixei livre para ele. Ele ensinei como que eu indexo algo que está em um painel ou no outro. Para você não ter que ficar repetindo. Aqui, ele visualiza as receitas. Aqui é o relatório de receita. Prescrições e atestado. Tudo por dia. Então, se foi ontem que ele gerou uma atestada. Ele vem aqui no dia e verifica todos que foram. Ontem não teve nenhum. Por data, ele vai estar exibindo aí. Beleza? Então, está feito aqui. Agora, dentro dos outros painéis. Vamos lá. O painel da tesouraria. Tesoureiro. Arroba.hotmail.com É mais um controle financeiro básico. Eu tenho um sistema financeiro completo. Está muito completo. Com oito modos. Do tamanho desse aqui. Todos só para gerenciar a parte de finanças. E é interessante. Se você quiser implementar mais. Você dá uma olhada nesse treinamento. Aqui tem contas a receber para cadastrar. Na verdade, contas a receber já é cadastrado automaticamente. Porque eu coloquei ali as consultas como paga. Se você não for ter isso para um hospital público, não vai ter. Mas se for, no caso das consultas serem pagas. Ela vem para cá. Para ele poder dar baixa nela. Naquele da baixa nela. Ele já entra. Olha. Aqui vai entrar lá nas consultas. Tudo isso aqui vai ficar guardando lá nas consultas. Se for na data de hoje. É muito provável que esse painel aqui. Na próxima atualização dele. Já mostre mais consultas. Está vendo? Então, entrou outra consulta aqui. Por quê? Porque foi pago. Então, ele dá entrada nela. Quanto apagar. Você consegue aqui fazer inserção de imagem. Eu coloquei para poder subir imagem aqui para o banco de dados também. De uma conta que você queira. Eu não tenho nenhum cadastro. Deixa eu ver se de onde eu tenho. Tenho. Está vendo? Clicou aqui. Ele consegue ver aquela conta e tudo mais. Aqui, cadastro também de pagamentos. E aqui, a tela de movimentações. A gente consegue também tirar um relatório em PDF dessas movimentações. Você pode selecionar entrada. Somente saída. Entrada e saída. E tirar um relatório com base no período. Então, eu poderia tirar de um dia só. Ou com base num período ali. Aqui ele vai mostrar. Então, eu só tive entrada nessa data de hoje. Foi 2.300. Aliás, foi 23.420. O total de entradas aqui dentro desse relatório. Aqui, entradas e saída. Ele vai mostrar também para mim. Está feito. Então, você consegue trabalhar com essas informações aqui. Para os relatórios. Então, essa é a parte financeira. O painel da farmácia. Deixa eu ver aqui. Quem é o farmacêutico? Eu não lembro de cabeça. Tem esse marilho. 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 Vamos entrar com ele aqui. Marilho. Beleza. Faço acesso com ele. Ele mostra aqui os remédios que estão com níveis baixos. Só tem dois. E aqui ele vai do último para o primeiro. Eu posso cadastrar remédio. Dar entrada e saída em remédios. Cadastrar fornecedores. Também que auxilia depois na hora de fazer o pedido desse remédio. Visualizar as prescrições. Para poder liberar um remédio com base na prescrição. Verificar quais produtos estão com estoque baixo. E gerar também um relatório de estoque. Então, bem simples. Um painel de fácil entendimento. Basicamente, esses são os painéis. O outro é o painel da tela. Onde vai mostrar essa tela. Nós temos duas. Como eu mostrei. Tela e tela chamada. Está vendo? Aqui ele vai ficar fazendo. A paginação entre elas. E aqui na tela chamada. Toda vez que tem uma nova chamada de um consultório. Ele mostra qual consultório é. E o nome do paciente que foi chamado. Então, eu aconselho vocês assistirem as aulas. Para que vocês consigam, a partir daí. Desenvolver o projeto de vocês. Consigam adaptar e adequar. Porque às vezes vão ter alguma necessidade. Até mesmo de campo, de cadastro. Que eu não tenha inserido aqui. E que o seu cliente. Ou você, mesmo que estiver desenvolvendo. Para você próprio. Vai precisar. Qualquer dúvida, sugestão. Pode me falar aí. Eu acabei de fazer mais um módulo. Eu tinha oito. Agora eu fiz o nono. Adaptando algumas coisas. E se você tiver essas sugestões. Ele vai me passando. Que assim que eu juntar uma quantidade interessante. Eu crio mais um módulo. Para deixar o sistema cada vez mais completo. Ahead. Vamos lá.